Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui com uma dica caseira sobre o tônico de alecrim. Muitas de vocês falaram que o meu cabelo cresceu, né? Acho que vocês compararam do último vídeo que eu fiz com a blusinha amarela sobre óleo multifuncional da Lola e o que eu tô usando no momento é o shampoo da Cresci Pelo e o tônico de alecrim. O alecrim eu coloquei um pouco no shampoo da Cresci Pelo, só que como tava no finalzinho só deu pra mim usar duas semanas, mas o que realmente eu tô usando direitinho é o tônico de alecrim que vocês acham no mercado e se você tiver em casa, melhor ainda, né? Então fica aí com o passo a passo e eu já volto pra falar como eu aplico o tônico no meu cabelo. Vamos fazer a receita do tônico de alecrim. A gente vai usar 100ml de água e duas colheres rasas de alecrim, tá? Esse daqui eu comprei no mercado. Aí a gente vai aferventar essa água e vai jogar aqui e deixar até outro dia e depois colocar na geladeira, tá? E aí Agora a gente vai tampar E vai deixar esfriar e colocar na geladeira. Aí já pode começar a usar amanhã. Só que eu já tenho um pouquinho pronto. E esse... E essa é a receita. Então, vocês devem ter visto aí o passo a passo de como eu aplico o tônico no cabelo. Eu coloquei aqui nesse frasquinho do tônico da gota dourada, que eu também gosto muito desse tônico. E... Como que eu faço? Eu não vou aplicar aqui porque eu tô com escova no cabelo. Eu aplico assim por todo o cabelo e vou fazendo uma massagem no cabelo linto, tá? Eu lavo o cabelo, hidrato e depois faço somente na raiz. E ele ajuda também na oleosidade. E ele é essencialmente, assim, bom pra queda, mas com o uso contínuo, ele ajuda no crescimento. Então, o que eu tô usando pro cabelo crescer é somente isso e fazendo o cronograma capilar. E... É isso. Eu não tô mais com aquele negócio de exagero, sabe? De um monte de coisa. É mais, assim, tratamento. E o tônico de alecrim, que eu realmente amei, faz toda a diferença no crescimento. E eu tô gostando muito, por isso que eu vim indicar pra vocês. E também porque vocês falaram que meu cabelo cresceu no último vídeo que eu postei. Então, meu cabelo tá aqui, desse tamanho, ó. Tá desse tamanho. Tenho que tirar as pontinhas, vou tirar mais que vem as pontas. Mas ele tá aqui desse tamanho, meu cabelo é pouquinho mesmo, ó. Ele tá desse tamanho, tá aqui. E eu gostei muito, muito do tônico de alecrim, gente. Vocês viram aí o passo a passo, é super prático. Você vai aferventar a água, colocar duas colheres rasas de alecrim. E vai deixar de um dia pro outro. Quando ele tiver frio, você coloca na geladeira. Porque senão ele estraga, tá bom? Então, essa é a receitinha caseira de hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E não se esqueça de inscrever no canal. E deixar um gostei aí pra mim, né? Então, ah, lembrando. Pra quem quiser entrar no grupo Projeto Rapunzel do WhatsApp. Eu vou deixar o link aí que vocês... Entra direto. Assim, vocês não deixam o número de vocês tão exposto, né? Aí. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.